Religião é alguma coisa que nós modernos, pelo menos na inauguração do grande movimento iluminista do século 18, pensávamos que iria para um lado, enquanto que o Estado e a política iria para outro. Esse era o projeto liberal, projeto iluminista, Estado laico, a religião cada vez mais se psicologizando e Deus cada vez mais saindo do altar e ficando em cada uma das pessoas no coração delas, uma grande subjetivação da figura divina e, ao mesmo tempo, uma grande objetivação do Estado e da política. De modo que religião deveria se tornar algo de foro íntimo. Os americanos levaram muito a sério isso. Eles foram os primeiros a dar crédito para Deus na Constituição, na ideia de abençoar a América, mas, ao mesmo tempo, saber que abençoar não era governar. O governo é dos homens. E Deus cada vez mais iria ocupar o coração de cada americano. Quase que numa proposta agostiniana, Deus está dentro de você. O movimento que nós estamos assistindo hoje é estranhíssimo, porque ele, de certo modo, vai na contracorrente. A história da civilização é uma história da subjetivação. As coisas deixam de ser objetivas para se tornarem subjetivas em vários aspectos. E assim caminharia a religião. Mas, de repente, o movimento evangélico reaparece e diz, Deus não está dentro de você. Deus está aqui no templo. E ele quer a sua participação em dinheiro para o templo. E se nós deixarmos de fazer isso, Deus não atingirá outras pessoas. E todas as outras pessoas estarão no pecado e elas levarão o mundo todo para o pecado. Deus os dependem do pastor. É uma reviravolta total no movimento do Lutero. Lutero, que começou lutando contra as instituições para trazer Deus para dentro das pessoas, perdeu para ele mesmo. Porque o movimento evangélico é um movimento onde Deus é um grande doador de pensão alimentícia, de negócios, de tratativas imobiliárias, de ajuda para tirar a gente da bebida. Deus, mas, contanto, que tudo isso seja pago pelo dinheiro. Deus gosta do dinheiro? Os pastores não dizem isso. Eles dizem que você dá o dinheiro não só para financiar a igreja, para que ela possa propagar o bem. Mas você dá o dinheiro para se mostrar desprendido. Desprenda-se das coisas materiais. E deixe todas as coisas materiais para nós, pastores, que nós então diremos para Deus que você abdicou de tudo. E ele jogará a graça sobre você. Não há religião. Não tem religiosidade. Não há um congraçamento. A ideia de você olhar para Deus de modo a voltar para a casa do pai. Não. Não é uma lembrança da infância. Não é uma lembrança da sua mãe que te ensinou a rezar. Nada disso mais. É apenas a ideia de que, pastor, resolva o meu problema. Resolva o meu problema com o médico que não me curou. Resolva o meu problema com o advogado que não conseguiu ganhar a minha causa. Resolva o problema com as drogas do meu filho que eu não consegui resolver. E aí o pastor pede o cartão de crédito e diz que é pecado entregar um cartão de crédito sem a senha. Esse é o movimento evangélico no Brasil. Muitas pessoas, quando eu falo isso, se revoltam e dizem Eu sou evangélico e não sou bolsonarista e não sou dessa maneira. O quê? Não é? Não é? Então por que você nunca abre a broca? E se há pastores que são contra isso, por que eles se calam? Hoje, na Folha de São Paulo, Jânio de Freitas explica por quê. Porque não está havendo mais competição por almas. Não está havendo mais igrejas competindo por fiéis. Elas estão se submetendo todas a um grande elo onde o poder emana do congraçamento posto por Edir Macedo. Jânio de Freitas qualifica isso como sendo um projeto de poder inaugurado há 20 anos. Jânio de Freitas diz que Crivella, na prefeitura do Rio de Janeiro, é braço de Edir Macedo no governo federal. Não mais competir por fiéis. O importante agora é o movimento evangélico caminhar junto, coletivamente, num projeto de poder. Um projeto de poder que passa por Bolsonaro, mas vai além dele. Bolsonaro é apenas um cavalo de passagem. Eles almejam realmente a presidência da república. Eles almejam realmente a maioria dos ministérios. Então, na hora da competição entre eles, os pastores, por fiéis, eles abrem mão da competição e se unem rapidamente num grande movimento de silêncio. E os pastores dissidentes logo são enquadrados, perseguidos, empurrados para fora da religião. Por baixo do pano, uma articulação com a milícia, que por sua vez, colabora com eles na destruição de terreiros, no combate ao espiritismo e na ideia do desprestígio ao catolicismo racional. E por dentro da igreja católica, uma associação diabólica com as correntes mais conservadoras. Bolsonaro é, hoje, o líder deles, mas é muito mais o instrumento deles. Esse projeto de poder ele fica muito claro no modo como Edir Macedo caminha. Na maneira como ele cria a sua TV e na maneira como ele faz de tudo, junto com todos os nossos pastores, o ataque ao capitalismo de tipo liberal que a Rede Globo defende. O grande inimigo do fundamentalismo religioso é o liberalismo do Estado. eles podem, inclusive, defender a pauta neoliberal, querem privatizar tudo, mas eles querem, no fundo, no fundo, substituir os militares como os verdadeiros mandatários por trás da Constituição. A ideia de pôr para fora os militares como guardadores da Constituição e defensores do capital, eles querem, eles mesmos, montar uma espécie de poder teológico que, ao invés da Cartilha Militar de Segurança Nacional, tenha a Bíblia. Que Bíblia? A Bíblia lida, literalmente, por pastores que, às vezes, são analfabetos para comandar outros analfabetos. O evangelismo, as igrejas evangélicas, elas criam deficiência cognitiva programada, quase todas elas, e elas fazem isso no momento mais frágil da nossa vida, que é a infância. Elas ensinam as crianças a lerem a Bíblia conforme o pastor ler, ou seja, frases tomadas, literalmente. O cajado de Moisés vira uma cobra, uma serpente. E as crianças são induzidas a não entender nada de metáfora, de folclore e de fantasia. Elas são induzidas para um realismo surreal. e o modo de pensar mágico das crianças é trazido para o modo do realismo religioso. Seleciona-se as frases da Bíblia, ela é lida por gente que não sabe interpretar, inclusive, porque está desde a infância fazendo aquele tipo de leitura e sem a escola pública fornecer alternativas, sem a escola pública fornecer para as crianças gêneros literários para que ela distinga a ficção do romance, o romance do conto, o conto da epopeia, a poesia que é a Bíblia da poesia com rima que é a poesia moderna. São gêneros literários que os professores deixaram de ensinar, mas que na casa de cada evangélico isso tudo é destruído pela leitura literal da Bíblia e o fomento do pensamento mágico. O resultado disso é uma eleição do Bolsonaro e no futuro o domínio completo dos pastores sobre o nosso país. não acho que estou brincando, gente. Eu estou falando sociologicamente e com base na literatura mais atual da sociologia sobre os evangélicos no Brasil. Aproveitem e leiam o artigo do Jânio de Freitas hoje na Folha de São Paulo. Hoje, dia 8 do 12. o título é Os Fieis na Balança. Vocês vão ter calafrios. Aliás, no nosso livro que eu estou esperando todo mundo pegar para fazer a live, há um capítulo sobre isso. Há um capítulo sobre essa situação. É o capítulo 9. A religião do bolsonarismo. Pega. Daqui a pouco eu volto. do bolsonarismo. O que é isso? É o capítulo 9. O que é isso?